Oi gente, voltei. Muito boa noite. Olha, hoje eu vou ensinar a costurar esta manta, tá? Fica linda. Esta manta aqui que eu ensinei, tem um vídeo meu ensinando a fazer ela. Aqui a gente, ó, eu geralmente dessas de tira corta e o bum, eu gosto de tirar a tira do chinelo. Só você puxar, sai rapidinho, tá? Aqui eu botei mais ou menos 40 centímetros de nylon. Aí aqui a gente vai fazer assim, ó. Coloca a agulha aqui, ó, desse lado. E a gente vai medir metade do nylon para cada lado. Assim. A gente pega o nylon assim, junta as duas pontas e sai puxando até... Aí pronto. Ficou metade para um lado e metade para o outro. Aí pega aqui a tira, nessa pérola aqui de cima a gente passa com a agulha por dentro da pérola. Não estou enxergando o buraco. Aí passei por dentro, tá? Aí a gente chega aqui e passa com a agulha para baixo. Aí ele vai se ajeitar aqui. Aí é só, ó, vem para cima da tira, passa pela pérola daqui. Passa para baixo. E vem para cima. A gente vai só costurando, só nessas pérola aqui do centro, tá vendo? Só nessa do centro aqui. Aí das pontas, pérola da ponta, é para ficar solta mesmo, bonitinha, fazer um tchan diferente. Aí vocês descem. E assim vai fazendo um zigue-zague, ó. Aí sobe. Uma tira. Olha que eu pego a tira aqui, peraí. Aí passa por dentro da pérola. Desce. E sobe. Vai subindo e descendo, né? Sobe, passa por dentro da pérola e desce. Aqui, ó, na tira. Desce, aí agora sobe. Sobe. Passa por dentro da tira. Passa por dentro da pérola e desce. E assim você vai fazendo até lá no final. Tá? Aí desce ela. Aí sobe de novo. Desce. Tá? Ó. Oi, prendeu, peraí só um minutinho. Aí desce, nossa, vou dizer uma coisa, fazer e gravar e ver como é que tá ficando, não trabalho, eu me atrapalho um pouco, ainda tô acostumando, tá gente, por favor, tá? Aí aqui é só arrematar. Aqui a gente arremata dando um nó, aí depois, dois mais, dois nós, um em cima do outro, aí passa por dentro da pélula, dá uma puxada que o nó fica dentro da pélula, aí não aparece. Agora vamos costurar o outro lado, tá? A gente ajeita ela aqui, ó, e vamos com a agulha pra cima aqui do lado de fora. Então... E vamos fazendo todas as pérolas. Desce. Desce. Eu uso o nylon 35, eu nem falei, né, que eu botei no outro. O nylon que eu uso, olha, é tamanho 35, porque ele é mais fininho. Aí se a pessoa... tem pessoas que se incomodam com nylon, incomoda, né? Porque aí fica aquela coisa roçando no pé. E o 35, ele é bem fininho, já não incomoda muito. Minha agulha é a número 8, tá? Tem gente que me pergunta qual o tamanho da agulha, eu uso o tamanho número 8. Eu uso o alicate, porque senão eu vou acabar com meus dedos, né? Eu não sei vocês, mas quando eu começo a fazer, eu fico com uma ansiedade de ver como é que vai ficar no final, porque aí eu me atrapalho, né? Mães, eu tenho que aprender a ter paciência, mas eu vou aprender. Aí desce, com a agulha, com a agulha, depois, aí, sobe, e passa, olha, pela... Curei bem meu dedinho aqui com a agulha, não tem problema, não. Passa para baixo. berry... sobe com a agulha, aí... Aí, 10. 9 agora aqui Desce Sobe Vai fazendo um zigue-zague, tá vendo? Quando vocês pegarem o primeiro ponto lá em cima Vocês já vão sentir que esse avinho desce, sobe, passa pela pérola Desce, sobe, passa pela pérola Olha lá, tá vendo? Ela vai ficando toda costuradinha Gente, olha, qualquer dúvida Vocês podem deixar no comentário Me adicionam no WhatsApp Me adicionam no Face Eu tiro dúvida Não fico chateada de vocês me perguntarem Porque dúvida até eu tenho Pode perguntar Fiquem à vontade Não vou ficar chateada Agora, por favor, não me chame 3 horas da manhã Pra tirar dúvida não, tá, gente? Teve uma menina que Disse que tava fazendo Vendo meu vídeo, né? Aí ficou tão entusiasmada Que aí 3 horas da manhã Ela teve uma dúvida lá, né? Aí ela foi e me chamou No WhatsApp Aí meu marido já falou Que tem que desligar o celular, né? Pra dormir Porque senão a gente não dorme Aí Ela, Celeste, você desculpa Que eu tava tão entusiasmada fazendo Que eu nem vi o horário Mas era 3 horas da manhã Eu já passei noites Quer dizer, de vez em quando Ainda passo noites acordadas fazendo É muito bom Eu amo demais fazer esses chinelos Eu adoro Só da pessoa ver e falar Nossa, seu trabalho tá lindo E eu ver as pessoas usando Nossa Eu fico Aí, ó Passa por dentro Sumiu Cortou o nylon Aqui Está a tira Agora a gente só Chega aqui Aí vai ter que ter uma juntinha Porque esse aqui é mais durinho, né? Puxa Puxa Bota aqui Bota aqui E olha E está pronto O chinelo Bom, gente Muito obrigada Muito obrigada pelos comentários Por vocês estarem gostando dos vídeos Depois, se vocês quiserem Me mandem fotos Pelo meu celular Pelo WhatsApp Dos modelos que vocês querem que eu faça Se eu não fizer ainda Eu vou tentar fazer, tá? Meu WhatsApp DDD21 98673 9069 Tem meu Facebook Celeste Barbosa Lá eu também tenho um grupo Para que eu passo os vídeos Qualquer coisa Pode me procurar Que eu estou aí mesmo Beijo, beijo, beijo